Música Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal BrasJumbus Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje eu estou aqui com o Diogo, beleza Diogo? Tranquilo Vamos estar indo buscar um peixe que eu ganhei Pessoal, esse peixe está há 3 dias de viagem e é relativamente um peixe bem raro Eu ganhei ele para a gente colocar no nosso jumbão e a gente vai lá buscar Vamos descobrir se esse peixe morreu no caminho ou se ele chegou muito bem Deixa seu like aí e vem comigo que hoje o vídeo é muito top E aí Diogo, ansioso? Tranquilo, está cheio de mistério aí? Você vai falar o peixe que é não? O peixe que você acha que é? Um chuteal, um bagre, acho que é um bagre Você falou comigo Bom, ansiedade está grande, será que vai sobreviver? Ah vai, bicho é resistente Você falou que vive no barro Falei isso não Vamos lá ver, né? Bom Aí galera, o peixe chegou, veio lá do Rio de Janeiro Eu acredito que esse peixe aqui está bem Sobreviveu a viagem, né? Mas a gente nunca se sabe Vamos levar agora aí para casa E aí a gente vai descobrir como chegou o nosso novo monstro Vambora É vale de pesca que tem no carro Saudade, pescando Chegou o grande momento, pessoal Eu e o Diogo acabamos de voltar ali da distribuidora Pegamos o isopor, como vocês podem ver aqui Chegou o momento da gente abrir a caixa E ver realmente se chegou vivo, né? São três dias de viagem O Rafael me disse que tomou todas as precauções necessárias Fala aí galera, Rafael Punisher do canal Embaixo da Água Fiche Mais uma vez invadindo aí o canal Brasil Jumbos Porque hoje eu vou falar para vocês Que eu estou enviando esse peixe aqui, cara, para o João Não vou falar qual é o peixe que eu vou deixar aí na surpresa Mas já está embalado aí para o envio É um peixe bem raro, cara Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha esse peixe aqui no Brasil, né? De um aquário E o João tem um aquário muito top Então ele precisava ter um peixe legal lá E também um peixe que soubesse lidar com os peixes que ele já tem, né? Porque não é qualquer peixe que entra naquela fauna, não Então é isso, galera Passei só para dar esse recado Espero que dê certo João, está chegando aí Valeu, abraço O Rafael me disse que tomou todas as precauções necessárias Oxigênio, água na quantidade certa Não alimentou ele no dia anterior São coisas que favorecem que esse peixe sobreviva numa viagem demorada Vamos estar abrindo então E conhecendo o nosso novo monstro O novo peixe do nosso aquário Um peixe que está mais ou menos com 40 centímetros Mas que cresce e fica muito bonito Vamos lá Chegou o grande momento, pessoal Vamos ver como é que está o peixe O que você acha, Diogo? É, pra ter três dias aí Já mexeu, então o bicho é... O que você acha que é? Última tentativa É um bagre, velho É um tipo de bagre Eu já te falei que é um bagre É, então... Vamos abrir, vamos abrir juntos Vamos abrir juntos Cheguei, cheguei, cheguei Nossa, olha o tamanho do monstro Pessoal, esse aí é o Asian Redtail Catfish O bagre asiático da calda vermelha Ele é nativo ali da região da Ásia, obviamente, né? Olha o porquê que ele é chamado de bagre na calda vermelha Avá, né? Pô, top, hein? Olha aí Imagina isso no aquário Olha que peixe lindo Esse aqui, pessoal, é um jundiazão, né? Mas é difícil de ser encontrado Assim, não é o peixe mais raro do Brasil Se eu estivesse dizendo isso, seria uma grande mentira Existem muitos outros peixes muito mais difíceis de encontrar Mas é muito difícil você ver um aquarista aqui no Brasil com esse peixe Apesar de ser um peixe relativamente raro Não deixa de ser raro Eu, particularmente, é a primeira vez que eu vejo pessoalmente esse peixe Nem aquário dos outros eu vejo esse peixe Então, assim, eu estou muito feliz Obrigado, Rafael De me dar a oportunidade de ter esse monstro no aquário É uma aquisição de luxo para o Brasil Jumbus E é muito top, né? Vamos mostrar mais um pouquinho o peixe O que você achou, Diogo? Pô, bonito o peixe, hein? E esse é o tamanho adulto dele? Ele cresce mais? Ele cresce mais, esse aqui é um juvenil Se você colocar no Google aí Asian Redtail Catfish Você vai ver que esse peixe aqui Ele chega num tamanho considerável Carnívoro E vai se dar muito bem ali Com a nossa pirarara Com o nosso bague africano E com o nosso trairão, né? Espero que o trairão não implique com ele Espero que os outros peixes não impliquem com ele Mas é uma aquisição top demais do Brasil Jumbus Valeu, Rafael! Tamo junto! Cheguei aqui em casa, galera Vou fazer a aclimatação e colocar o nosso bagre vermelho Ali no aquário de quarentena, né? Não vou colocar direto no aquário E o Diogo resolveu levar as rãs para a casa dele Dizeram que é por um tempo, né? Mas é aquele negócio, né? Dá uma moral lá Amor de pescador, né? O nome do canal Amor de pescador E isso aí A rãzinha aí que eu tô lembrando Vai trazer ela de volta, né, Diogo? Ué, é bom Se elas gostarem de lá, né? Vai pra um lugarzinho lá Tem que arrumar lá, mas ela toca lá Show! Só tá aqui até que ela escorrega Olha aí, só Faz com o outro aqui Olha aí É um peixe que tá aí na faixa de seus 40 centímetros Redtail Significa rabo vermelho, ó É um peixe asiático Muito top Fazia anos que eu queria ter esse peixe Eu diria que é mais difícil você encontrar esse peixe aí Do que o Snakehead aqui no Brasil Tá? O Babatã também tem uns detalhes vermelhos Tem também Ele fica mais vermelho que isso É, também Ele fica mais vermelho que isso Hoje em dia o Snakehead é mais facilmente encontrado Que esse peixe no mercado Então assim, como eu disse Não é o peixe mais raro do Brasil, né? Mas é difícil você encontrar É difícil você ver ele no aquário É complicado Fazia muito tempo que eu queria Mas dessa vez Graças a Deus eu consegui Eu acabei de colocar o nosso peixe na quarentena, pessoal Ele vai ficar ali mais ou menos de 10 a 14 dias E nesse tempo eu vou estar analisando a alimentação O comportamento E até mesmo se ele veio com alguma doença Esse processo é muito importante Não só pra prevenir os peixes do aquário Das doenças em si Mas pra eu conhecer o animal Descobrir o seu comportamento E até mesmo a forma que ele vive no aquário A quarentena você pode fazer com qualquer peixe E eu te garanto que você vai ter muito sucesso Fazendo esse processo Todas as informações envolvendo esse peixe Eu vou estar postando lá no Instagram Arroba Brezo Jumbo Quem quiser, segue lá que você vai estar acompanhando tudo Esse aquário possui mais ou menos 100 litros de água E tem o termostato aí, né? Mantendo a temperatura em 28 graus Oxigenação via um compressor com pedra porosa E alguns peixinhos aí Pro nosso ásia estar se alimentando, beleza? Esse aí é o meu display Da minha quarentena improvisada Com uma tela em cima, né? Pra evitar que o peixe pule e tudo mais Eu coloco um peso ali E é isso aí, pessoal Não tem mistério nenhum É um lugar separado Porque eu posso analisar o peixe Cuidar dele de forma individual Pessoal, eu tava tentando me segurar Mas não dava Vou contar um spoiler pra vocês Nosso próximo vídeo do canal Tem um novo morador enorme Que já tá lá nadando no aquário Quarentenado, adaptado E eu vou estar revelando pra vocês No próximo vídeo Que peixe é Um abraço especial aí pro Rafael Punisher Se inscreva no canal dele Embaixo da Água Fiste Link tá na descrição Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like aí Comenta E até o nosso próximo Tamo junto, galera Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma